Oi pessoal, mais um vídeo, desconsiderações 02 aí, essa playlist aí que a gente fala sobre alguma coisa que possa ter repercutido aí durante a semana ou seja lá em que espaço de tempo aí estiver aí, houver entre um vídeo e outro, existir entre um vídeo e outro e o seguinte, vamos lá, o Tom Verlaine morreu alguns dias atrás, na verdade acho que já fez até mais que uma semana e eu não estou a fim de optar por aquele caminho fácil, onde a gente faz um vídeo sobre determinada pessoa e toda semana a gente vê e praticamente toda semana morre alguém famoso aí, eu não estou querendo criar cliques ou fazer o canal crescer em cima disso não, sabe? Então vou, nesse caso específico do Tom Verlaine, eu acho que é, eu vou comentar aqui nesse vídeo assim, eu não sou grande especialista no Tom Verlaine não, mas aí a gente vai falar algumas coisas assim vamos dizer, dicas aí, talvez tentando sair fora aí do óbvio aí que sempre quando se diz Tom Verlaine aí o pessoal segue, tá bom? Geralmente eles, quando se fala em Tom Verlaine, se fala em Television, ele é o guitarrista, acho que é o cabeça pensante, é o cérebro do Television, digamos assim o líder, né? E ele ficou realmente conhecido por causa desses dois disquinhos aqui o Marky Moon, que foi o primeiro, ele é discoteca básica e esse aqui que é o Adventure, que é o segundo álbum todos esses dois saíram em vinil no Brasil na época, essas são edições que saíram nacionais também por volta de 2003, 2004 pela Rino, um som de qualidade, né? todo mundo que conhece a Rino sabe que eles têm uma curadoria, um zelo pelo áudio, né? Pelas edições que é fora da curva e essas edições, elas têm faixas bônus, é remasterizado e tal e saíram no Brasil na época igual eu disse no início dos anos 2000 e aí até um parêntese aí a gente sabe que ultimamente aí livraria a cultura fechando definitivamente as portas aquela outra mega história aí, aquela famosa e tradicional aí de origem niteroense, digamos assim também tá indo por mau caminho, né? mas essa aqui, quando eu vejo esses CDs aqui eu acabo lembrando porque foram adquiridos nela, né? online, na época que era bacana demais comprar por lá, né? sempre tinha promoções legais um estoque variado, muita coisa disponível mas enfim então, é geralmente quando se fala sobre Tom Verland em television, tá aqui, né? o cerne de tudo e pra quem não conhece television é uma banda que ficou famosa naquele movimento dos cibibes lá da de onde surgiu os Ramones o punk nova-iorquino e tal o cibibes era um bar lá uma bitaca, digamos assim, né? aqui na minha cidade a gente usa muito esse termo pra falar um lugar assim bitaca, um bar assim que é meio duvidoso então assim eles surgiram lá naquele movimento só que o som deles, assim, não é se você pegar pra ouvir os discos ele não é muito atrelado ao som a a crueza, a simplicidade do punk, né? era um som trabalhado inclusive com guitarra gêmeas então se você puder ah, como é que é o som do television? pra quem não conhece é um talking heads misturado com ichboni ash tá bom? porque tem guitarra gêmeas ali duelando é muito interessante se ouvir e foge bastante da linha do punk e ele lançou discos solos também inclusive eu já tive um o 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 no disco solos dele o primeiro fez até uma música fez uma regravação de uma música dele que tocava muito na Gerais não me lembro o nome mas ela é inclusive na versão do do o 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 que era do Ivan Kral, o segundo guitarrista que era arranjador da banda dela, se eu não me engano então assim, a gente tem o Tom Verlaine o J.D. Daugert que se eu não me engano, que é o baterista original o Lenny Keil, que é o fiel escudeiro dela e a Pat Smith, né? Então a gente tem dois membros da formação original do grupo da Pat Smith, além dela é claro, acrescidos do Tom Verlaine que também é lá daquela época e tem um repertório muito bom, assim, tem Redondo Beat, que é do Horses Dancing by the Foot Free Money, que pra mim é a melhor música da Pat Smith, que tá lá no Horses recomendo que vocês ouçam, vou colocar aqui Because the Night é é um apresentado o Tom Verlaine, assim, ele não tá querendo os holofotes pra ele, parece que ele nem tá fazendo muita questão disso, ele fica lá sentadinho no canto dele mas toda vez que ele faz alguma coisa na guitarra é muito bacana de se perceber tá bom? então, o Tom Verlaine tá aqui acompanhando a Pat Smith, a Pat Smith Group em Montreux 2005 o Blue Ray saiu no Brasil tá bom? Pela Eagle Vision ST2 é... eu não cheguei a ler mas todo mundo que que sabe ou que estuda pesquisa essa cena, esse livro é obrigatório é o punk do... é uma história sem censura do punk mate-me por favor ele é do Lex McNeil e do Guilherme McKean e eles eram rapazes de... que estavam fazendo um fanzine, assim coisa bem rudimentar em casa, assim e eles acabaram testemunhando toda a cena lá do Cib Dibes e eu acho que eles escrevem sobre isso e... o que que acontece? esse livro tá lacrado, eu ainda nem peguei ele pra ler mas com certeza toda a cena tá aqui incluído o Tom Verlaine e o Television, certamente mas esse livro saiu, acho que ano passado ele foi reeditado ano passado num formato normal de livro porque ele sempre tinha em duas partes parte 1, parte 2 em pocket se vocês forem na livraria olhar aqueles negócios assim, aqueles stands aqueles displays de livro pocket sempre tem lá ele lá, numa capa verde acho que a outra é laranja em duas edições pequenininhas e eu não sou fã de livro pocket então eu não tinha comprado até cheguei a olhar edições antigas em tamanho tradicional pra comprar nesses sites de usados aí mas eu fiquei sabendo que tinham relançado em tamanho normal a edição completa e eu peguei e tá na pilha aí pra ler, tá bom? então se você quer saber sobre aquela cena do Cib Dibis, o punk novaiorquino mate-me por favor esse livro aqui do Lex McNeil e Guilherme McKean tá bom? a outra dica é aquele filme Cib Dibis tem um filme e ele não sai no Brasil mas eu na época eu vi o filme e eu comprei a trilha sonora chama também Cib Dibis que conta a história do bar como eu falei pra vocês nesse bar o cara Hillel é Hillel esqueci o nome é Hillel alguma coisa e ele ele cria o bar assim a vida dele tá arrebentada ele é um cara que não tá nem pra nada cria um boteco lá sem grandes pretensões e por uma coincidência do destino se eu não me engano e aí entra a história do television o Terry Ork que era o empresário do television passa um dia vê o bar inaugurando e pergunta se ele podia se a banda dele poderia tocar no bar e tal e a coisa começa por aí e o filme retrata bem essa história então eu não tenho o filme ele não saiu no Brasil só saiu lá fora mas eu peguei a trilha sonora na época essa aqui é a primeira edição que saiu na época a prensagem original e e ela tem é um disco duplo tem aqui eu vou falar pra vocês o playlist tem Tolkien Heads que é o Legends com MC5 New York Dolls television Richard Hell e The Voidoids Flaming Grooves The Velvet Underground Wayne County The Electric Chairs The Count Five Tooth Darts Johnny Thunders and The Heartbreakers The Dictators Dead Boys Joey Harmon The Largling Dogs Blondie The Studies Dead Boys The Polis Beads and Bees o dono do bar chama Healy Crystal ok e até legal tava tirando deixa eu ver se eu acho aqui que tem um vem um adesivo no plástico assim escrito cibibibis 50 mil bandas 50 mil shows e um banheiro podre ou podre alguma coisa assim e quem viu o filme teve a oportunidade de ver o filme ou já viu fotos do cibibis do banheiro do cibibis mil vezes pior do que aquela capa original do banheiro do Biggest Bunket do Rolling Stones né e tá aqui o disco aí ele vem nessa edição aqui tipo um um rosa sei lá um translúcido né da Omnivorn a gravadora Omnivorn Records é foi lançada em 2013 essa edição é a primeira pensagem de 2013 o ano de lançamento do filme acho que o outro também é da mesma cor então essa é a dica pra gente celebrar aí a memória do Tom Verlaine e enquanto eu tava procurando os CDs do do television pra ilustrar esse vídeo aqui aí vai uma outra dica também eu deparei por acaso estavam ao lado do outro não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver e eu não sei também se ainda tá disponível mas eu resolvi como eu deparei com o CD eu resolvi dar a dica pra vocês tem um documentário da Grace Jones é no canal Beez eu acredito tá por aí disponível gente é só procurar chama Bloodlight and Beme que conta a trajetória dela né eu depois que eu vi o documentário eu até peguei achei esse CD num sebo e comprei uma coletânea chama Island Life acho que os discos dela saíram pela Island e assim já abre com Slave to the Rhythmian acho que a pronúncia é próxima disso Slave to the Rhythmian e ela e uma coisa que eu não tinha percebido e vendo a apresentação dela assim o jeito dela apresentar ela falando sobre a carreira dela as apresentações né o esmero com a imagem que ela tem ela é uma artista de arte rock assim que não fica nada devendo a David Bowie Braeno Roxy Music e o som dela é muito trabalhado é muito bem gravado é de muito bom gosto as apresentações dela a roupa dela tem todo um pensamento estético por trás vale a pena vocês verem e dar uma conferida e assim como até essa coletânea aqui serve de introdução para quem não conhece Grace Jones Bloodlight and Beme é um excelente documentário e ouça um Slave to the Rhythm eu vou ver se eu acho o clipe dessa apresentação que abre o documentário e vou colocar aqui na descrição tá bom e tem mais uma coisinha que eu ia mostrar para vocês eu vou pausar o vídeo aqui e já retorno então pessoal retornei eu fui buscar isso aqui para mostrar para vocês a gente até mencionou o Talking Heads David Bowie por estar a bela e falando do Tom Verlaine eu recomendo uma faixa desse disco aqui que eu peguei para ouvir ele estava aqui nos discos aqui para dar uma ouvida já tinha bastante tempo tem muito tempo que esse disco está comigo mas eu nunca tinha pegado ele para ouvir assim atentamente não é o My Life in the Bush of Ghosts do Brian Enno com o David Byrne o que que acontece a primeira vez que eu ouvi falar desse disco foi lá na Abyss na sessão 10 discos sempre tinha essa sessão assim que logo depois que a Abyss voltou a ser o que ela deveria sempre nunca ter deixado de ser que é uma revista vamos dizer assim esse termo é o primeiro que vem à cabeça de alta performance musical sei lá que realmente tem tem uma preocupação em formar formar pessoas com ajudar a formar pessoas musicalmente bem não sei se não consigo encontrar um termo para isso no momento mas aí então tinha sempre 10 dicas 10 dicas de chill out 10 dicas de punk 10 dicas de progressivo enfim vamos para citar um exemplo se eu não me engano era do Camilo Rocha que é um DJ famosíssimo principalmente lá para o lado de São Paulo e ele escrevia para a Abyss ele era mais relacionado a questão eletrônica sons eletrônicos dance music alguma coisa assim e acho que era sobre chill out música eletrônica alguma coisa assim e ele deu a dica desse LP My Life in the Bush of Ghosts e eu fiquei curioso porque sou fã de rock music sou fã do Brian Eno e eu falei nossa tem que conhecer isso esse disco caiu na minha mão em algum momento que eu não me lembro mais quando que é a contracapa e eu peguei para ouvir inclusive até achei curioso que a primeira coisa que eu abri ele tinha muito tempo que eu não mexi nem lembrava ele está com eu achei que ele estava com o sleeve original falei não que legal vai dar até para acompanhar a ficha técnica essas coisas apesar que eu acho que tem tudo aqui mas na verdade ele veio com o sleeve do Talking Heads Naked está até escrito aqui assim Talking Heads Naked enfim coisas do mercado de colecionadores de vinil brasileiro e esse disco saiu pela EG que é uma gravadora que tem uma história curiosíssima envolvendo o pessoal do Kim Crimson enfim isso aí é só quando a gente for falar de Robert Fricke que a gente pode conversar sobre isso e Kim Crimson mas enfim aí eu estava peguei esse disco para ouvir ele saiu em 1983 na verdade em 1981 essa edição minha nacional que é de 83 e ele é um disco curioso porque ele tem o Frippi o Brian Enno mais o David Byrne eles pegaram fizeram colagens musicais eletrônicas assim naquela linha que eles sempre fazem coisas étnicas mas aí eles pegaram em vez de cantar em cima eles pegaram discursos aleatórios comentários aleatórios assim gravaram tem um cara falando em São Francisco que eles captaram ou eles captaram ou eles tiveram acesso a essa biblioteca de registros né e botaram essas pessoas em cima então tem por exemplo a faixa que eu mais gostei que eu vou indicar para vocês e vou colocar ela aqui embaixo se eu não me engano é essa aqui é a Regiment é a terceira faixa do lado A e se eu não me engano parece que ela é estava dando uma olhada aqui na ficha técnica aqui aí tem a descrição das vozes embaixo digamos assim a qualificação das vozes estão dizendo de onde que são e tal que circunstância então dessa faixa que eu estou falando Regiment ela é uma chama Dunaya Yusin é uma aqui fala Lebanese Mountain Singer e o trecho foi extraído da Human Voice in the World of Islam da Tangent Records então aí tem Reverendo Paul Morton enfim tem uma infinidade de pessoas aqui aí tem no caso igual eu disse para vocês eles colocaram na faixa 10 uma pessoa não identificada numa rádio evangélica em São Francisco em abril de 1980 eles pegaram e gravaram botaram o discurso da pessoa com a colagem sonora embaixo fazendo pano de fundo né e tem muitas faixas interessantes mas aqui eu vou colocar para vocês aqui que eu achei a melhor assim que eu vi durante a semana foi essa que se chama Regiment a faixa 3 do lado A tá bom então esse foi o segundo vídeo da playlist desconsiderações espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo até mais tchau ah se vocês gostaram compartilhem comentem dentro do possível aí a gente tenta responder e deem um like que ajuda o canal a expandir tá bom gente um abraço e até mais tchau 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 Obrigado.